Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Overpower Hoje a gente vai fazer duas coisas A primeira, encantar a nossa espada nova, que no caso não é essa daqui E começar a farmar ovo de dragão do fim, certo? Então já se inscreve no canal, já deixa o seu gostei e bora jogar Bom galera, é exatamente isso que eu falei, que vocês ouviram, lógico né A gente vai começar a encantar a nossa espada galera, que eu tinha guardado ela aqui ó Essa espada aqui cara, se vocês forem ver ela, ela tem 10 de força É igual essa outra aqui do minério secreto né Só que a gente tem alguns encantamentos nessa minério secreto aqui Que a gente vai querer tirar dela, tá ligado? Eu quero tirar dessa espada, pra gente tacar nessa outra aqui E depois colocar mais alguns ainda, como o Sharpness e o Vorpal Já que a gente tem 72 níveis de XP, por ter matado o dragão Pra que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que matar o dragão 10 vezes Nem uma, nem duas, nem três 10 vezes E pra matar o dragão 10 vezes mano, a gente vai usar nosso ioiô Que é fortíssimo e que tá totalmente recuperado ó Brilhante como um diamante E a gente vai usar uma espadona também né cara Porque direto ele fica lá embaixo, lá nós senta ela abordoada E a gente vai ter que fazer isso 10 vezes galera E a gente tem que tá preparado né, pra matar rápido Pra ser uma coisa rápida, tá ligado? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é arrancar os encantamentos dessa espada aqui A gente vai ter que entrar no Actual Edition A gente vai precisar fazer um filtro que arranca encantamentos Que é esse cara aqui E pra fazer esse cara a gente precisa de uma máquina Que no caso é a Empowered, certo? E pra fazer essa Empowered a gente vai correr atrás de algumas coisas Primeira coisa que a gente tem que fazer é esse Atomic Reconstructor Vocês lembram que a gente já tinha ele né, a gente tinha feito no começo da série Vamos conectar ele aqui, aqui acho que tá bom Já vai receber energia, fazer um botãozinho pra ele aqui Agora a gente só precisa trazer o quartzo aqui e fazer aqueles blocos lá Mas antes de fazer isso, deixa eu mostrar pra vocês, eu nem mostrei aqui pra vocês a máquina Vou mostrar pra vocês aqui ó, olha o tanto de cabeça que a gente já tá aqui na mão aqui ó Olha o tanto de cabeça do Wither Bom, o que a gente pode fazer galera? Tem pouca Soul Sand, mano, daqui a pouco eu vou pegar mais Tá vendo? E a gente faz a farm de Wither Sem precisar matar o Wither É a verdadeira farm de mob, de loot de mob Sem precisar matar os mobs Essa é a melhor parte E aqui a gente só tem dois, essa é a Territorial A gente consegue mais aqui ó Fazendo assim ó A gente consegue muitos outros Bom galera, vocês viram aí, a gente fez vários e vários Nether Star Só que agora a gente vai fazer outras coisas Como eu falei pra vocês, a gente vai tentar arrancar um encantamento daqui né mano Mas antes disso, a gente precisa de uma máquina Que é feita com quartzo Deixa eu pegar quartzo lá Vamos fazer oito blocos desse A gente vai precisar jogar três na frente dessa máquina Um Tetic Ah, tá certo, é esse aqui mesmo E esse outro é o Xcelar do quartzo bloco Deixa eu fazer um Xcelamento Aí ó, maravilha Maravilha Alberto Aqui a gente consegue fazer A primeira máquina que a gente precisa Do Actual Addiction Que é a Display Stand Que eu acho que é cinco peças de cada um Dessa daqui E agora a gente vai fazer as cinco peças que faltavam Só que esse cara não faz os cristais que a gente quer Precisa de mais Precisa do modelo avançado dele, tá ligado? O modelo avançado dele é esse cara aqui ó É Empowered Então vamos fazer ele aqui, galera Também é bem simples, bem fácil Pra gente Que a gente já tá num nível bem avançado, tá ligado? Pronto galera Temos o nosso Empowered Certo Agora a gente tem quatro Display E um Empowered Agora a gente tem tudo que não é precisa Vamos guardar todos esses caras aqui Fiz os plugs já Fiz também os cabos, mano E deixa eu ver Se eu não estiver enganado E aqui se eu não me engano É É um de cada, será? Será que é um de cada? Eu acho que é, mano Talvez sim, talvez não Agora é só colocar uma Lever E... E... Uh-oh Ué, tá faltando uma coisa, mano É dois blocos de distância Ah, caraca Faz assim Vamos combinar assim Quando eu estiver fazendo lambança Cês me chamam Como é que a gente vai chamar a house? Oh, começou, galera Tá funcionando aqui perfeitamente Olha que maravilha Certo Não precisa nem de Lever Nem nada É só colocar as coisas da receita A gente já colocou um blocão já Pra fazer o bagulho daquele jeito Beleza Nossa, gasta energia, hein? Caraca, maluco Isso aqui gasta energia, hein? Caraca Bonito demais Bonito demais A gente já tem aqui nossos nove diamantines E agora a gente vai conseguir fazer o nosso bagulheiro aqui Isso, esse cara aqui Uft Bom, vamos lá, galera Vamos ver se a gente consegue O lance é atacar esse cara aqui E a gente vai atacar essa espada na frente dele Junto com um livro Não, com dois Porque ela tem dois encantamentos Vamos ver se com um livro funciona, galera Talvez tenha sido porque eu joguei com dois livros, né? A ratinha Vamos lá Ah! Que maravilha Era porque eu tinha jogado com dois livros Ai, que maravilha, meu querido Aí sim Conseguimos tirar Aê, rapaz E tirei Tirei os encantamentos da espada Não quero mais saber de espada encantada É... Não sei do que Minério secreto que acende colorida Não quero mais saber Espada verde Matadora de demônio Essa aqui que a gente vai encantar Essa aqui que a gente quer, galera Ó Aqui tem sharpness Knowledge Lute também Vamos pegar aqui também Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra desencantar Pelo visto, não Haha! Belezinha Qual tirou? Ah Podia ter tirado o loot, né, mano? Temos aqui vários encantamentos Olha que maravilha E a gente vai colocar a nossa espada, mano A nossa espada vai ser Vai ser sinistrona, cara Bom, vamos lá Vamos fazer aqui uma bigorna Certo? Vamos tacar ela bem aqui, ó E aqui a gente vai ver se a gente consegue colocar as coisas na nossa espada, mano Vamos garantir sharpness E loot Ah, isso aqui foi pouquinho Bom, pessoal Eu decidi aqui, ó Não vou pôr nenhum desses dois, cara Eu vou pôr sim, é File Aspect Certo? Na espadinha Então vamos pegar aqui Não vou pôr nenhum desses dois, cara, aqui não, mano Então, já que a gente vai trocar o encantamento A gente vai ser obrigado a fazer uma outra mesa, tá ligado? Uma mesa que libera os encantamentos pra gente Sem precisar de livro, sem precisar de nada Que é essa mesa aqui, galera Vou deixar desse lado aqui, ó Que eu acho que combina mais, tá ligado? E aqui a gente vai colocar um Booking Quill O lápis E a Brezerhod E aqui a gente vai conseguir File Aspect 2 E vamos até colocar um batismo Nossa, foi só cinco? Vamos até colocar um nome aqui, ó Matadora de Demoim Certo? Matadora de Demoim É o nome da nossa espada Pronto Agora a gente tem a espada, gente Olha que belezura Bom, galera Agora que a gente já tem tudo o que a gente precisa Antes de ir lá pro Nether fazer o ritual Que isso eu acho que vai ficar pro próximo vídeo E também a gente vai começar a fazer as singularidades A gente vai fazer a primeira singularidade, galera Tá muito perto da gente começar também Porque acho que todo mundo já fez uma Só a gente que não Mas Nossa base tá um caos Certo? Então Vamos lá Vamos construir Pelo menos uns dois cômodos Terminar aqui Deixar bonitão Certo? E a gente vai fazer isso Em Time Lapse Pelo menos uns dois cômodos Então E aí E aí E aí E aí E aí Pronto galera Conseguimos Finalizamos aqui Duas salas Finalizamos essa sala aqui Olha como que ficou galera Bumitona né Aqui a gente vai colocar dois garden crochê Certo? Pra produzir coisas pra nós Por isso que eu deixei esse espacinho aqui ó E aqui é a outra sala galera A outra sala vocês verem que não tá completo A gente falta ocupar esse espaço aqui A gente vai colocar vários drivers aqui ó Ainda faltam uns detalhinhos galera Pode ver que as outras salas a gente ainda não mexeu tá? Tá do mesmo jeito ó Do mesmo jeito ainda A gente vai mexendo aos poucos E é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês estejam se divertindo com a série Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu! E valeu!